Eu acho que faz falta quem trabalha com pacientes de doença inflamatória a gente conversar sobre a gestação e a amamentação das nossas pacientes. Então, em princípio, vocês podem achar que é um assunto do especialista mesmo, mas na verdade não é. Todo mundo, tanto o gastrologista, quem tem paciente de doença inflamatória, o clínico, o obstetra, eles têm que ter uma noção de como cuidar dessas pacientes. Nos últimos anos, tem desenvolvido o manejo da obstetrícia da doença inflamatória, tem se desenvolvido muito. E mesmo assim, a gente tem aí uma taxa de natalidade baixa, a infertilidade voluntária dessas pacientes é meio a menor do que das pacientes que não têm doença inflamatória. Isso gera muito em cima de conceitos errados. A paciente tem medo das malformações congentas, tem medo da herança, tem medo de tomar os remédios, que pode fazer mal para a criança, se a gente entende isso, né? Tem medo que a doença inflamatória afete a gravidez, que a gravidez afete a doença inflamatória. E por conta de todos esses conceitos, essa desinformação, as nossas pacientes acabam tendo menos filhos, optando de ter apenas um filho. Então, o conhecimento de como cuidar das pacientes que têm doença inflamatória, não só no período da gestação, mas no período da pré-concepção, é uma coisa que a gente tem que estar muito atento, né? E não esquecer de estar sempre conversando com elas a respeito disso, esclarecendo as dúvidas. Então, eu optei, então, vou falar assim, só um brevezinho, uma breve conversa, e depois eu trouxe quatro casos clínicos, lá do Leis Hospital das Clínicas, e um do meu consultório, onde a gente vai tentar fazer um quiz, né? com perguntas para avaliar o conhecimento de vocês e para a gente poder discutir as respostas. Então, quando eu digo que não é só para o especialista, quem trata paciente inflamatória vai pegar paciente com idade reprodutiva, porque a incidência maior de retocolite Crohn é exatamente na idade reprodutiva da mulher. Então, na retocolite, emite a 40 anos de idade, na doença de Crohn, dos 15 aos 40. E quando a gente fala no sexo, a distribuição do sexo, a retocolite tem um ligeiro predomínio no sexo masculino e a doença de Crohn é semelhante, homem e mulher. No entanto, o levantamento que fizemos aqui recente, no estúdio multicêntrico, onde fizeram parte vários serviços, né? O serviço de Natal, o serviço de João Pessoa, aqui em Recife, no levantamento parcial de 580 pacientes, nós encontramos o predomínio do sexo feminino, não só na doença de Crohn, mas também na retocolite serativa, onde encontramos 64% de mulheres, quanto a 35% de homens apenas. Fugindo assim um pouco o relato da literatura. E esses nossos pacientes, a idade de 55% deles é a idade reprodutiva, do 17 a 40 anos. Então, quem trabalha com doença inflamatória testinal não vai fugir, não tem como fugir de uma orientação em relação ao planejamento familiar e cuidar do paciente quando estiver grávida e após a gravidez. Então, sabemos que 25% das mulheres que têm doença inflamatória vão engravidar depois do diagnóstico. Daí a importância do aconselhamento médico. Uma pesquisa realizada com 145 mulheres, quando perguntavam qual o conhecimento dela, o que ela sabia a respeito da gestação, é incrível que um quarto das pacientes falaram que preferiam tolerar o sintoma de diarreia, sangramento, dor articular, porque é o que fosse para não tomar remédio. E isso é até compreensível, porque a gente está grávida e não quer passar de tomar remédio para poder fazer mal para o filho. Um terço achava que o medicamento faz mal para a criança. Metade se preocupava com a fertilidade, achava que não poderia ter filho por conta da doença. E três quartos, preocupação em passar a doença para a criança. Então, considerando isso, esse desconhecimento, é muito importante a consulta pré-concepção e a importância do planejamento. se sabe que quando a gente faz a consulta da paciente antes dela engravidar, esclarecendo, corrigindo fatores ambientais, vícios que não são adequados para a gravidez, como cigarro, bebida alcoólica, e avaliando a paciente, o remédio que está tomando, se a doença está em remissão ou não, isso tudo faz com que a paciente, os trabalhos têm mostrado, que existe maior aderência ao tratamento, porque ela vai ter conhecimento que aquele medicamento ela pode tomar durante a gravidez, consequentemente vai ter menos recaída e consequentemente vai ter menos pacientes com baixo peso, crianças nascendo com peso inadequado. Então, a consulta pré-concepção é de suma importância. Então, a gente procura fazer no ambulatório, perguntar para a paciente, você quer ter filho um dia? Quando é que você está pensando? Quando quiser ter filho, comunique a gente que a gente vai fazer uma consulta, preparar você para engravidar. Então, isso consta em fazer uns exames, não só a parte clínica, mas também a parte da colonoscopia, dos exames de imagem de Delgado, para ver se a doença é em remissão. Se ela está tomando uma comoterapia, a gente tentar tirar uma das medicações, avalia depois de três a seis meses para ver se a doença está, permanece saindo em remissão, antes de liberar a paciente para engravidar. E as consultas na gravidez com gastroenterologista devem ser realizadas a cada dois meses, e se a paciente estiver recaída, a gente diminui o intervalo, pelo menos a mensal, semanal, ou de duas em duas semanas. Nessa consulta que a gente faz antes da paciente engravidar, a gente vai esclarecer algumas dúvidas. Então, uma das perguntas que a paciente faz é qual é a chance que ela tenha de engravidar. Então, a gente explica que com a doença inativa, a fertilidade dela é semelhante a que se não tivesse doença inflamatória. No entanto, com a doença em atividade, principalmente na doença de Crohn, a fertilidade diminui por uma série de fatores. Os medicamentos que as pacientes tomam no sexo feminino não costumam modificar a fertilidade, diferentemente do sexo masculino, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. No entanto, as pacientes operadas, que seja uma doença de Crohn, operada, que tem mais aderência, quanto a cirurgia de próticoleptomia com o bolso inenal, elas têm, sim, uma fertilidade consideravelmente menor. Então, se a gente tem uma jovem, no Lípera, que precisa fazer uma próticoleptomia, o ideal é tentar fazer uma cirurgia laparoscópica, que a laparoscopia diminui menos a infertilidade do que a cirurgia aberta, mostrando um trabalho que foi 27% para laparoscópica, quanto a 63% para cirurgia aberta. E um dado também interessante é que a paciente inflamatória, 17% optaram por não ter filho, contra 6% das pacientes que não têm doença inflamatória. Então, daí é um alerta para a gente sempre pesquisar na nossa paciente o planejamento familiar, se ela tem filho, se ela não tem filho, e por que ela não tem filho. Uma das perguntas dessa consulta pré-concepção é esclarecer a paciente em relação à chance dela passar a doença para a criança. Então, a gente sabe que na retocolite ser ativa, 1,6% apenas das crianças vão ter doença inflamatória. Na doença de Crohn, aumenta um pouco, mas é 5%. No entanto, se tanto o paciente com Crohn quanto retocolite, se for o casal que tem doença inflamatória, aí já aumenta para 36% a chance de ter doença inflamatória intestinal. A criança... Outro questionamento nessa consulta seria a respeito do parto. Vamos perguntar se ela que tem que pode obrigatoriamente fazer cesárea ou posso ter parto normal. A gente explica que a via de parto é a escolha do obstetra e que nós só poderemos interferir em duas situações. Se a paciente tem doença de Crohn perenal em atividade e se ela tem uma bolsa ilional, onde um parto normal pode comprometer o esfíncter e dificultar o esvaziamento da bolsa, prejudicar a continência do esfíncter e a pessoa pode ter uma competência de bolsa. Então, são as duas situações onde a gente interfere. Escreve uma cartinha para o obstetra dizendo que faça cesariana. As outras situações todas é o obstetra que vai decidir. E, por fim, em relação ao sexo masculino, a gente não pode esquecer de conversar também com os homens, porque, às vezes, ele está, o casal, querendo ter filho, ele toma a mesas sufasalazina e não está sabendo que aquela sufasalazina é o motivo da mulher não ter engravidado. Então, é uma coisa tão simples que é só trocar a sufasalazina pela mesasalazina e, provavelmente, esse problema dessa fertilidade irreversível que leva a oligospermia e a azospermia vai ser controlado com o uso da mesas sufasalazina. Se o homens toma tiopurina não tem problema nenhum, a gente pode deixar ele tranquilo em relação à normalidade congênita. No entanto, o paciente com metrotexate, a gente tem que lembrar, né, sempre ele, que ele não pode engravidar a mulher nos próximos três meses. Tem que parar e esperar três meses para engravidar. A gente se preocupa muito com a mulher, mas o homem também tem essa, a gente tem que ter essa preocupação também com o sexo masculino. Os entes TNF também podem reduzir a mortalidade e a morfologia de espermatozoide. A gente pode ter dificuldade para engravidar por conta do uso do biológico. A doença em atividade no homem pode diminuir a libido e a função sexual. E a cirurgia da própria colectomia em homens também, elas podem levar a impotência e dificuldade de ereção. Então, a gente não pode esquecer, então, do sexo masculino, quando a gente pensa em planejamento familiar. Então, eu vou trazer aqui os quatro casos clínicos, esses três primeiros são lá do hospital das clínicas. Eu procurei trazer o caso na íntegra, sem modificar nada. Eu acho interessante a gente só conversar sobre o momento da gravidez, o momento pré-concepção, porque se a gente for discutir a conduta da história toda da paciente, talvez não dê tempo da gente ver os quatro casos. Então, essa primeira paciente é uma paciente de 19 anos. Ela tem uma doença de croncolônica desde os 10 anos de idade, da forma A1L2B1. Ela é acompanhada pela pediatria, onde fazia uso de sulfasalazina. Precisou introduzir as atioprina para controlar a doença, em 2013. Em 2017, foi introduzindo o Fliximab por perda de resposta e nova atividade de doença. Então, em 2017, ela estava com combo-terapia. Ela foi encaminhada para o nosso ambulatório por conta da idade. Ela estava sintomática. Essa menina era casada. E quando a gente perguntou a respeito do planejamento familiar, ela disse que estava querendo engravidar. Era um sonho dela e ela estava querendo engravidar ainda aquele ano. Então, conversamos, né? Vamos esperar um pouco, fazer uma consulta pré-concepção, como eu disse anteriormente, para avaliar se realmente ela estava com atividade endoscópica ou não e avaliar se as medicações dela seriam adequadas para a gestação. Então, a colonoscopia mostrou um maio zero, estava tudo cicatrizado. Então, nós decidimos suspender as atioprina, porque sabemos que a terapia combinada durante a gravidez. Ela pode ser feita, mas aumenta um pouco a incidência de infecção no recém-nascido. Então, suspendemos a atioprina e fizemos a calprotectina seis meses depois. A calprotectina estava 130, 103, então achamos por bem que ela poderia engravidar. Liberamos para engravidar e ela no outro mês já veio, né? Com beta-HCG positivo. Então, realmente não houve alteração nenhuma na fertilidade dessa paciente, o fato de ela ter doença de Crohn. Aí a primeira pergunta que eu faço para vocês, é uma paciente que está em remissão em uso de Fliximab. E ela avaliando assim, o futuro da gravidez, nos próximos meses. Na ideia de vocês, é manter o Fliximab até o momento do parto, suspender na trigésima semana de gestação, suspender 22, 24 semanas, que seria o segundo trimestre, trocar o Fliximab por mesalazina ou nenhuma das alternativas. Vou colocar aqui para vocês responderem. Obrigada. Demora um pouquinho para abrir. Aí eu peço para vocês usarem o QR Code para poder ter acesso às perguntas e poderem votar. Tudo certo? Então, a primeira resposta, manter o Fliximab até o momento do parto, suspender na trigésima semana, suspender com 22, 24 semanas, trocar por mesalazina ou nenhuma das alternativas. Então, a primeira resposta, a paciência está em remissão, fazendo uso do Fliximab. Certo. Tá, então, foi exatamente o que a gente fez. Suspendemos com 22 e 24 semanas. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Não. Existe uma tendência, não é, Valéria? De nem suspender mais, né? Muita gente que eu conheço nem suspende mais. Caminha para o... Continua fazendo até durante toda a gestação, né? O que você acha disso? Eu sei. Vou mostrar agora, assim. Eu só suspendo no segundo trimestre situações muito específicas, né? Como essa paciência que estava em remissão já há mais de um ano, eu achei que poderia suspender, né? Mas, se não for preenchendo certos critérios, eu não suspendo, não. Eu vou até a trigésima semana. Sabe? Mas, nessa mocinha, eu quis fazer. Eu achei que poderia... Foi arrisquei, né? Então, ela... Ela estava sintomática. Deixa eu colocar aqui na... Valéria, é só um comentário? Então, a decisão de suspender varia muito caso a caso, né? Como a gente sabe. Nos pacientes que têm um bom prognóstico, não têm sinais de evolução complicada, que responderam às primeiras medicações, inclusive ao primeiro biológico, que têm evidência de cicatrização preferencialmente histológica, mas pelo menos endoscópica, e que já estão estáveis, né? Pelo menos um ano, dois anos de estabilidade. Nesse tipo de gestante, a gente sabe que tem uma certa tendência para se suspender a medicação no terceiro trimestre. Eu, geralmente, suspendo por volta da trigésima semana e conversando com a paciente sobre as relações de risco e benefício. Porque, nesses casos, a possibilidade de reativação apenas por falhar uma ou, no máximo, duas infusões, isso não representa um risco elevado. Por outro lado, a vantagem disso seria não atrasar o calendário e vacinar. Por outro lado, quando a gente tem pacientes o oposto, né? Com doenças com mau prognóstico, doença fistulizante, passado cirúrgico, passado de múltiplas falhas terapêuticas, a preferência, geralmente, é para deixar a medicação. Então, a gente tenta argumentar com a paciente, com o ginecologista, para tentar manter a medicação e aí, nesse caso, atrasar o calendário de vacinação. Em países desenvolvidos, se usa muito a dosagem na criança. Então, essa coisa de atrasar o calendário de vacinação varia muito com a dosagem do nível cérico na criança. Quando já tem evidência, depois de um mês do parto, dois meses, que você já não detecta mais a medicação no soro da criança, a gente até liberaria, se a gente tivesse essa possibilidade, a vacinação para a criança mais cedo do que os seis meses. Então, são essas considerações. Varia muito com o prognóstico, mas, realmente, a minha tendência geral é deixar a medicação. É, a minha também. Essa foi uma das poucas que eu suspendi precocemente. Então, ela, na ocasião, estava com uma calprotectina fecal de 30, nós suspendemos na 24ª semana e ficamos acompanhando essa paciente de perto. Então, as imunoglobulinas, elas são da classe GG1, então, não só os antitnf, o infliximab, o adalimumab, o golimumab, como também o vedolizumab, o estequimumab, eles são, o transporte é por via ativa a partir da 20ª semana. Aí, predominantemente, na 20ª semana, no 2º trimestre, mas, predominantemente, no 3º trimestre. Então, passa por transporte ativo, se ligando ao receptor, FC, na membrana, no recém-nascido. Então, só não acontece isso com o certo alizumab, que não tem a fração FC, então, ele não passa para o transporte ativo, passa para o transporte passivo em uma quantidade muito pequena. Então, aqui seria, mais ou menos, o que Marcos acrescentou. Então, aquela paciente com baixo risco de recaída, que a gente deve suspender com 22, 24 semanas, que é aquela paciente que está em remissão sintomática, colonoscopia, examinimagem, 12 meses antes, sem alterações, que não teve perda secundária, que não teve dose escalonada, que não foi operada, que não foi hospitalizada nos últimos 36 meses, e, se preferência, até se tiver um nível terapêutico, a gente poderia, então, fazer essa conduta de parálogo biológico no segundo trimestre. Então, essa paciente, então, ela ficou acompanhando com a gente quando chegou na 34ª semana, ela procurou ambulatório com diarreia civil dolenta, Bristol 7, então, diarreia líquida, com domino abdominal e teneja. Então, nesse momento que a gente vê, né, aquele arrependimento, por que que eu fui tirar um fliximab, ela estava tão bem, né, você fica um pouco angustiado, mas aí, fiz o exame de coprocultura, fiz a pesquisa do clostilifrono negativo, a coprotectina estava 678, então, nesse momento, uma paciente com 34 semanas, com doença de Crohn e atividade, o que vocês fariam? Reiniciariam o fliximab, que foi suspenso na 24ª semana, prescreveriam pré-linisona ou hidrocortisona, se for o caso da paciente que precisar internar, vamos fazer uma mesalazina, vamos fazer as atioprina ou nenhuma das alternativas? Vou colocar as respostas, se vocês responderem. 20 segundos para a resposta. 20 segundos Uau! Está todo mundo muito craque, viu? Todo mundo decidiu fazer pré-linisona ou hidrocortisona, parabéns, foi realmente o que a gente fez. A reintrodução do fliximab pode ser feita, mas com 34 semanas estava tão perto já do parto, então, nós fizemos realmente a pré-linisona para essa menina. Muito bem. Ela foi medicada com pré-linisona, teve uma resposta muito boa, a criança nasceu com o parto normal a termo, a vacinação foi conforme o calendário porque foi suspensa para cocemento e fliximab, essa moça fez a amamentação exclusiva e iniciou então a anticoncepcional para a muscular mensal. Ainda na terceira pergunta do caso, o corticóide na recaída da doença inflamatória durante a gravidez, vamos ver qual a opção errada. Letra A, limitar o uso com menor dose possível e menor tempo. Existe o risco de diabetes gestacional e hipertensão arterial. A bundesolina, a pré-linisona, a dexametasona e a beta-metasona são consideradas seguras. Pode haver maior incidência de aborto, parto prematuro e baixo peso. fenda palatina e lapleporia não foram os vistos nos estudos mais recentes. Então aqui seria a opção errada. 20 segundos para votarem. Alguém, vamos lá. Alguém quer comentar alguma coisa? Marcos, Marcelo, Leopoldina? Da resposta dos colegas? Bom, o corticoide, ele pode ser utilizado na gravidez, como você falou, Valéria. No último trimestre, ele acelera um pouco o amadurecimento pulmonar. Isso não parece provocar grandes consequências. Nessa fase, já no terceiro trimestre, já não havia problema em relação à má formação. Já houve suspeito há muitos anos que poderia provocar esses problemas de fenda palatina e tudo. Mas, assim, de modo geral, é seguro. Eu confesso que eu teria tentado reiniciar o infliximab, mas é uma opinião, eu sei que é uma opinião diferente dos demais. Principalmente porque, voltando só um pouco, muito rapidamente, eu sei que você vai falar mais à frente sobre o calendário vacinal. o prejuízo para o calendário vacinal, na verdade, é mínimo, porque a maioria das vacinas a gente consegue fazer porque são vacinas com agentes não vivos. Então, eu sempre daria preferência para a volta do biológico. A letra C, a budesonina e a preemisona são drogas consideradas seguras para serem realizadas durante a gravidez. No entanto, porque elas são metabolizadas rapidamente, agora, dexametasona e metametasona elas são metabolizadas de maneira muito lenta. Então, não se usa quase essas medicações, eu não sei que o objetivo seja tratar o feto, quando você está voltado para o feto, não para tratar doença inflamatória, é que se usa dexametasona e metametasona. Então, nós, como gastrologista, jamais usamos numa gestante que entrou em atividade. A opção mesmo é a budesonina, a preemisona e a preemisona. Agora, isso que você falou, a gente tem feito mais corticoides, sabe? Nessa, uma gravidez mais avançada, mas eu sei que pode fazer o biológico também, né? Vai ter que pegar um pouco da idade extracional dela, né? O primeiro caso foi isso, para a gente estar alerta, para o aconselhamento antes da concepção, que fazendo isso, a paciente engravidando com tudo certinho, a chance de a gente poder diminuir as drogas no segundo trimestre. Você fica mais descansado, mas nessa paciente que aconteceu, que com 34 semanas, ela realmente entrou em atividade, precisou entrar no corticoide, não fez tanta diferença. O segundo caso é a paciente de 38 anos, que tem retocolite de ser ativa há 14 anos, então a doença iniciou com 24 anos. No começo, em 2017, ela sintomática, fez uma colonoscopia, tinha muita atividade, mais o 3, então foi iniciar a terapia combinada com infliximab e azatioprina. E em 2019, ela estava assintomática, havia tido uma resposta muito boa, a terapia, nós solicitamos a colonoscopia com o objetivo de tirar azatioprina e deixá-la só com infliximab. Só que nesse intervalo, ela não voltou para a consulta trazendo a colonoscopia e ela volta para a gente em 2020, no final de 2020, assintomática, tomando infliximab e azatioprina, então estava referido que estava gestante na décima semana. Então eu faço a pergunta para vocês, então a paciente no começo da gravidez tomando terapia combinada, o que vocês fariam? Ela estava assintomática, suspenderia as duas, suspende infliximab, suspende as azatioprina, como a gente fez na outra vez, só na outra vez a paciente não estava grávida e agora ela está grávida, manteria a medicação e solicitaria uma colonoscopia para avaliar se ela tinha atividade endoscópica ou não, ou manteria a medicação e solicitaria exames para avaliar a atividade da doença, hemograma, solicitaria a alimentação das remassas, proteínia serreativa e calprotectiva. primeira pergunta do caso clínico 2, 20 segundos. Obrigada. 50% optou de suspender as azatioprina e o restante, e os outros 50% não votaram? os outros 50% foi a... 50% votou e suspendeu as azatioprina, né? Os outros 50% foram manter a medicação e solicitar exames para avaliar a atividade da doença. Eu optei e realmente como eu achei que não haveria diferença, ela estava tomando a medicação e optei então avaliar para ver como é que ela estava na atividade da doença para depois daí programar se eu ia tirar uma medicação ou não, certo? Ela estava tomando a infliximab, poderia tirar azatioprina, mas preferi primeiro fazer os exames e para saber se ela estava com atividade ou não para não tirar a medicação com a paciente com atividade já que a colonoscopia dela tira síndrome de 2019. Então, a hemoglobina B10.9, hematoma 34, a velocidade de sedimentação das hemácias de 78, a proteína serreativa de 38, a calproteitina fecal de 217 e a albumina de 2.8. Desculpa de colocar. Aí, novamente, uma segunda pergunta sobre o caso, né? A paciente está assintomática, tomou uma terapia combinada com aqueles exames, prova da atividade inflamatória, BSH, PCR alterados, anemia, hipominemia, uma calproteitina simboderline, tocadinha. O que você faria? Trocava o biológico o cétalizumabe, mantenha a medicação, suspenda as atioprina, suspenda o infliximabe ou presteve a pernizona. Desculpa, Valéria, a paciente tem reta colíte, essa, né? Ela tem reta colíte. Ok. 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 Certo. Certo. Então, parte, melhor passar para a cétalizumabe, lembrando que a paciente tem reta colíte serativa, que o cétalizumabe não é liberado para a reta colíte serativa, né? Só para a doença de Crohn. Manter a medicação, Manter o infliximabe e as atioprina, já que as provas da atividade inflamatória estavam alteradas, exceto a calprotectina. Suspender as atioprina não teve conduta, suspender o infliximabe e fazer prenisone. Bom, o que nós fizemos foi um pouco diferente da resposta, que é assim, não tem uma resposta correta, várias respostas podem ser corretas. Vou dizer o que foi que a equipe fez. Então, considerando, né, que ela tinha algumas provas inflamatórias alteradas, mas são provas inflamatórias que podem estar elevadas durante a gravidez e a calprotectina estava baixa e a paciente estava assintomática, nós decidimos suspender as atioprina. e manter a paciente com infliximabe e acompanhar essa calprotectina. Caso a calprotectina se elevasse, a gente tentaria fazer outra conduta. Então, um pouquinho sobre, já que tinha ali uma opção de colonoscopia, como é que a gente faz a colonoscopia na paciente com doença inflamatória que está grávida? A gente pode ou não pode fazer essa colonoscopia? As orientações da Sociedade de Gastroenterologia Americana é só fazer colonoscopia quando realmente há necessidade e de preferência no segundo trimestre e se puder fazer uma retosmonoscopia em vez da colonoscopia, você faz essa troca, uma retosmonoscopia que seria um exame mais rápido. No entanto, vários estudos têm mostrado que às vezes você não precisa deixar de fazer um exame se ele é necessário, você pode não ter um diagnóstico e consequentemente subtratar a paciente e isso tem uma repercussão maior do que a própria colonoscopia e sedação. Então, tem um estudo prospectivo onde comparou pacientes tendo ex-inflamatória gestantes que fizeram colonoscopia ou pacientes com doença inflamatória gestante que não fizeram colonoscopia e não observou diferença em relação ao aborto, ao hábito da criança, a anomalias congênese e a idade gestacional. Então, eles consideram que é seguro fazer uma colonoscopia em qualquer fase, primeiro, segundo, terceiro trimestre, mas sempre pesando o risco-benefício, a necessidade, o que aquele exame vai acrescentar. Então, essa poderia ser uma opção, mas naquele momento não era tão importante que a paciente estava bem. Recentemente, eu tive uma paciente que não tem diagnóstico, existe uma forte suspeita de doença de Crohn, ela está gestante e eu quis fazer no primeiro trimestre, ela optou nela, conversou comigo, disse que não gostaria porque tinha tido um aborto há pouco tempo e realmente ficava com medo de ter um aborto. Então, a gente tem respeito, tem que conversar, ninguém vai impor nada, mas a colonoscopia pode ser realizada, sim, em qualquer fase da gravidez. Com os cuidados, deixar o paciente de cubo lateral esquerdo, deixar de cubo dorsal, com cuidado com as medicações, então o anestesista deve evitar mesmo desempínicos, mas pode fazer fetanil, pode fazer propofol, monitorizar o feto, monitorizar a mãe, mas não é um procedimento que você não pode fazer durante a gravidez de jeito nenhum. Sempre pesar a vantagem daquele exame para aquele caso, para ver se vale a pena fazer. Em relação aos biomarcadores, a gente sabe que eles podem estar alterando a gravidez, então a gente tem que tomar muito cuidado e não achar que com velocidade de segmentação das hemácias, está indicando que a doença está em atividade, que ele se eleva até três a quatro vezes durante a gravidez. O PCR tem uma correlação um pouco melhor em relação à atividade, comparando com a velocidade de segmentação das hemácias, mas ele também pode aumentar qualquer condição obstétrica e também pode aumentar com o progredido da gravidez, o PCR pode estar falsamente positivo em relação à atividade e doença. A albumina e a hemoglobina tendem a diminuir pelo menos um ponto por conta da imodiluição e a calprotectina por sua vez é quando a gente pensa que ela tem nenhuma boa correlação. Existem estudos que são controvertidos, tem estudos que falam que ela tem boa correlação com a atividade e outros acham que não se pode confiar tão bem na calprotectina durante a gravidez, que ela também poderia estar aumentada pelo próprio estado gestacional. Então, a nossa paciente tinha um BCH, um PCR alterado e uma calprotectina de 217. Nas medicações que ela estava usando, as atioprina e sesmercaptoporina, então, ela já foi considerada teratogênica, se foi considerada nem a letra D, que assusta muitas mulheres quando sabem que é BCDX, então, seria perto daquela medicação que você não pode usar de jeito nenhum. No entanto, os estudos transplantados, os estudos no exlamatório não têm mostrado efeito teratogênico das atioprinas, então, considerada uma medicação segura para se realizar na gravidez, apesar de haver aumento no número de baixo peso pré-maturo, mas que se confunde um pouco com a atividade da doença. Seria a atividade da doença que está provocando isso ou a própria as atioprina. Ela tem efeito, ela pode dar uma anemia leve no ex-nascido, mas não é comum. Então, numa relação de custos, benefícios, de risco, os benefícios do uso das atioprinas são maiores do que os riscos. Então, a gente tem que lembrar sempre que não se deve iniciar as atioprinas durante a gravidez, não só porque o efeito dela é retardado, mas também por causa da mielotoxicidade e por conta da pancreatite que pode acontecer, isso aí, então, agravar a situação da mãe por conta do efeito adverso da medicação. Então, na prática, se a paciente está tomando a tioprina, você pode manter, continuar com a tioprina e preferir isso como monoterapia. Se você está em comoterapia, você pode parar as atioprinas, porque diminuiria, então, a chance de infecção no recém-nascido e quando a necessidade de iniciar a tioprina na gravidez, é melhor considerar outras opções por conta do que foi dito, da mielotoxicidade, da pancreatite, do início retardado da ação. E essa paciente estava tomando o infleximab, então, já existe vários trabalhos mostrando que o infleximab é similar à pessoa que tem doença inflamatória na grávida ou na grávida em relação a aborto complicações neonatais, malformações congênitos. Então, a exposição ao infleximab não é negativa, ela é considerada uma medicação segura para entrar na grávida. Então, os benefícios de manter o infleximab são maiores do que o risco do tratamento. Então, você mantém uma doença em remissão do que tirar a medicação que ela não está implicada em complicações neonatais, aborto e malformações, como já foi feito em vários estudos, já foi demonstrado. Então, essa paciente a gente deixou sem a adioprina e ficamos acompanhando. Com 27 semanas ela estava sintomática e a calprotectina deu um pulo para 1991. Aí, lá vem novamente a preocupação, né? A equipe médica fica nervosa, aflita, com medo de desenrolar, mas optamos de repetir essa medicação e na repetição ela vem normal. Não sei se foi o erro laboratorial, se foi o aumento da própria gravidez. Então, com 30 semanas de gestação ela estava sintomática ainda com a calprotectina de 122 quando foi feita a aplicação da 30ª semana. Aí, eu pergunto, né? Então, a paciente está sintomática, fez o infleximab da 30ª semana com a calprotectina baixa. Qual seria a conduta nesse momento? Suspender o infleximab e associar a sufasalazina até o parto, manter o infleximab até o parto, prescrever pré-linizona de prevenção ou prescrever as atioprina ou suspender o infleximab? Pergunta 3. 20 segundos. Certo. Alguém quer comentar essa resposta e manter o infleximab até o parto? Eu teria feito essa conduta. Eu, a princípio, nesse caso, em particular, eu não teria suspendido as atioprina tão precocemente. Com aqueles valores, eu sei que a gravidez pode influenciar levemente a calprotectina, mas, na dúvida, eu não teria tirado. A as atioprina tem uma meia-vida curta, então, se a gente suspende algumas semanas antes do parto, normalmente, isso não se correlacionaria com o aumento de infecção no recém-nascido. Muitas vezes, até o próprio ginecologista fica assustado porque a gente dá a impressão quando a gente quer manter a medicação durante a gravidez que a gente está querendo proteger somente a doença inflamatória intestinal ou somente a gestante que a gente acompanha. Quando, na verdade, quando a gente quer manter a medicação, a gente quer proteger também o recém-nascido, porque a gente sabe que o risco de uma reativação durante a gravidez significaria mais parto prematuro, mais criança de baixo peso caso a gestante venha a ter reativação durante a gravidez. Então, a gente quer proteger o feto também, na verdade. Então, a minha preferência também seria, eu acharia muito arriscado suspender também o biológico nessa fase. E quanto ao exame naquela fase, mesmo sendo, no início, no meio da gestação, caso precisasse de um exame, como é um caso de retocolite ulcerativa, uma retosigmodioscopia flexível, não precisaria nem fazer uma introdução até sigmoide, muitas vezes até, ou talvez até a parte final do sigmoide, para ver pelo menos o reto, isso já dá uma janela sem ter a necessidade de fazer o preparo da colonoscopia, a sedação, mas já diria para a gente se haveria algum grau de atividade, já que é uma doença que acomete até o reto. Então, seria uma opção bem a retosigmodioscopia, sem maiores transtornos, sem a gente também ficar receoso em relação à gravidez, como foi comentado. Valéria, lá no começo, também, você cogitou em fazer um TDM? Não, nessa passagem, a gente cogitou fazer não. Seria também uma forma de saber se a medicação estaria bem a possibilidade de pensar em outra medicação. Pois é, Valéria, eu acho que em relação a essa última pergunta, ficaria duas ideias. Uma paciente que tem um pancolite, então, diagnóstico há 14 anos, e mesmo com terapia coma, ela tem uma colonoscopia que era o maio 3, né? Não. depois ela melhorou. Ela começou, ela fez a comoterapia por conta do maio 3, Ah, então, introduzido no maio 3. Eu estava pensando, então, que é um paciente que tem um prognóstico e depois de o maio 1, ou seja, nunca chegou a ter a remissão completa endoscópica do maio 0, e aí teve essa suspensão das atioprina, apesar de assintomática e com essas provas de atividade que podem ser confundidas, eu acho que é um paciente que eu pensaria que teria um risco desse nível, por isso que eu manteria. Apesar de que se pegar só o seu último slide, ela assintomática, não é que eu vou botar aquilo mais baixo. Era uma opção de suspender o fleximab. Bom, a nossa conduta foi suspender o fleximab a metodésima semana e ficar acompanhando mensalmente e se ela entrasse em recidiva, a gente faria corticóides. Essa paciente traz a desevoluir o bem, não teve recaída, o parto foi cesariana, e se nascer nasceu a termo, com a ápica de nó, morreu tudo bem também, e é uma coisa assim que a gente fica, quando eu, pelo menos, quando estou com uma paciente distante, enquanto não terminar, enquanto ela não parir, a gente fica preocupado, né? mas, mais uma vez, a gente nasceu bem e não teve problema maiores, não. Agora, a quarta pergunta. Então, ela terminou com, fizemos com 30 semanas, quando é que reiniciaria o fleximab para ela? Então, a pergunta, 48 horas após o parto, parto cesariana, 24 horas após o parto, solicitar a calprotectina fecal reiniciar o fleximab apenas a dosagem elevada, com 30 dias, ou após interrupção na amamentação? O que vocês gostariam dessas perguntas? Obrigada. 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 Quando é parto cesariana, fazer 48 horas após o parto, quando é parto normal, logo depois, em seguida, né? Nem sempre, às vezes, isso acontece, por conta de, às vezes, o paciente não está internado no nosso hospital, mas a orientação é essa. E, eu sei que tem algumas escolas, né, que esperam passar 30 dias para começar o biológico, mas que eu tenha conhecimento, não haveria necessidade de esperar tanto tempo, principalmente que essa paciente terminou o biológico, a última aplicação dela foi com 30 semanas, né? Ela vai ficar bastante tempo desprotegida com risco de entrar em atividade. Algum comentário? Eu ficaria um pouquinho receoso de, sendo um parto cesariana, entrar logo com o infleximab, porque ainda estaria naquele período de risco de infecção pós-operatória. Eu esperaria, pelo menos, 7 a 14 dias, em comum acordo com o ginecologista também, quando liberasse que a paciente estivesse já livre, né, dessa possibilidade de infecção pós-operatória. E, não tem problema iniciar, né, porque esses biológicos, eles são da classe IgG, a imunoglobulina, preferencialmente, que passa pelo leite materno da classe IgA, então, essa imunoglobulina já passa em pequena quantidade e o pouco, a pouca quantidade que passa é pouco absorvida também pelo recém-nascido. Então, não tem problema iniciar durante a amamentação, né? A amamentação não é um empecilho para que se faça o biológico. A gente faz, tenta fazer 48 horas após o parto, mas é lógico que com a aval do obstetra, né? Se o obstetra quiser que está tudo bem, sem perigo, tem, a gente costuma fazer quanto antes. Em relação à amamentação, a paciente começou a tomar infleximab, vocês acham que é contraindicado com os infleximab, você pode, a mãe pode amamentar, mas tem que esperar quatro horas para depois da aplicação ou a amamentação está livre nesses casos com os infleximab. Então, o que a gente espera o que a gente tem que esperar ou a amamentar fazer o que a gente vai fazer a favor. Ok, não há necessidade de esperar. A gente costuma usar só esse esperar quatro horas após a aplicação, né? É pedido às vezes para quem faz o corticoide, está amamentando e também as atiobrinas, né? O Inflexmab não tem necessidade, você pode amamentar e estar tomando o Inflexmab sem problema nenhum. Porque o Inflexmab, a pequena quantidade que tem no leite, não é absorvido, a acidez do estômago não vai fazer com que o Inflexmab seja absorvido, então a amamentação é livre, realmente. Então, só para comentar, né? A amamentação da doença inflamatória. Muitas mães, por incrível que pareça, não amamentam por recomendação médica, né? Então é importante a gente esclarecer isso para todas as pessoas que trabalham com pacientes inflamatórios, que elas podem amamentar com quase todas as medicações. A mãe com imunossupressões interrompe mais a amamentação do que as que usam o biológico, também por conta dos imunossupressões ser considerados classe D. Um estudo europeu mostrou que 60% da interrupção é por medo do medicamento fazer mal, então as mães que pensam por desinformação interrompem a medicação e não amamento. E a amamentação parece que diminui os riscos de crise no pós-parto, então estaria protegendo a mulher de entrar em crise. Inclusive, ela pode reduzir a chance da criança desenvolver doença inflamatória intestinal quando feita até o sexto mês. Em relação à vacinação, como já foi dito, as crianças que não devem receber vacina com vírus vivos, que é rotavírus, óleoral BCG, antes dos seis meses de vida, se for exposta na vida intrauterina biológica no terceiro trimestre da gravidez, ou se a dosagem séria do anti-TNF na criança for detectável. Então, se você puder fazer a dosagem séria e não for detectável, você poderia, então, antecipar a calidade de vacina de vírus vivo. Então, esses dois últimos casos são casos mais rápidos, tá? Então, esse é o terceiro caso, é a paciente de 26 anos, lá também no hospital das clínicas, ela tem retocolite ceratina na forma pancolônica, fazia acompanhamento com mesalazina, 4 gramas por dia. Em 2019, ela teve atividade clínica endoscópica, o maio 3. Então, nós iniciamos a atioprina com programação de retirar a mesalazina com três meses. Em 2020, ela estava assintomática, realizamos uma colonoscopia para avaliar a atividade endoscópica e observamos, então, que havia vindo uma melhora, mas não uma melhora completa. Ela passou do maio 2 para maio 3, maio 3 para maio 2. Então, as úlceras não tinham mais, mas agora tinham erosões ainda, em todo o segmento do corpo. E ao conversar com essa paciente, ela disse que tomava a atioprina, sim, numa semana ela tomava três vezes. A doença dela era muito pobre, parava de tomar no final de semana, porque queria sair. Então, nós explicamos da importância de ela tomar o remédio de maneira adequada, porque a partir daí, se continuasse com a atividade, a gente ia precisar fazer uma terapia biológica, provavelmente a gente partiria com o Bédula Luzumar. E ao conversar com ela sobre o desejo de engravidar, a paciente que tinha, era casada, tinha casado, ela disse que tinha vontade mesmo de engravidar no período curto. Fazia parte dos planos dela ter filho naquele ano. Então, a conduta, né, a respeito disso. Então, a paciente que tem uma doença que tinha uma atividade endoscópica e estava tomando a atioprina e mesalazina ainda e queria engravidar. Então, a primeira letra A, orientar ela a não engravidar e caminhar para o gineco para fazer um método anticonceptivo seguro e pedir uma colonoscopia para avaliar realmente se a aderência ao tratamento com a atioprina tinha controlado a doença. Segunda conduta, prescrever certo a Luzumar. Letra C, suspender as atioprina. Letra D, prescrever infliximab. Letra E, prescrever a Luzumar. Letra E, prescrever a Luzumar. Letra D, 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 prescrever a Luzumar. concordou em não engravidar, encaminhamos ela para a ginecologia e pedi uma colonoscopia. Era paciente jovem que poderia esperar um pouco, aí a gente achou que ela ia aderir às nossas recomendações. Apesar de saber que no hospital público nem tudo que a gente pede e que o paciente quer fazer, ele consegue. E a gente, a conduta foi então essa. A gente não prescreveu, não quis fazer logo o infliximab, não. Demos uma chance para ela entrar em remissão clínica para depois a gente optar no tratamento. Na outra consulta, o paciente não tinha feito realmente nada que a gente tinha orientado, antes de tivesse iniciado alguma medicação. Ela teve um aborto espontâneo, com oito semanas, tomando mesalazina e azatioprina e até questionou se o aborto poderia ter sido por conta da medicação que ela estava tomando. E a gente só pediu tomar a colonoscopia, novamente, para que a gente pudesse chegar a uma conclusão se a medicação que ela estava fazendo dela deveria ser substituída, diminuída ou trocada. Então, a gente sabe que a doença inflamatória altera a gravidez. Isso acontece num percentual muito maior, uma incidência muito maior quando a doença está em atividade. Então, se a paciente engravida com a doença em atividade, ela tem mais aborto, ela tem mais, a criança nasce mais com baixo peso, existe mais casos de parto premaduro, pequeno para a idade tracional, na doença de Crohn, relatos, tem mais natimorto, indicações de cesariana e as complicações maternas, inclusive, trombogonismo. Quando a doença está em remissão, o problema não é, a interferência na gravidez não é tão grande, mas com a doença em atividade, existe um aumento de todos esses desfechos desagradáveis na gravidez, exceto anomalismo congênito. Então, o ideal para a nossa paciente é engravidar com a doença controlada, pois há um aumento de quatro vezes da doença de Crohn e duas vezes da retocolite, de parto prematuro e a bolsa espontânea. Então, mais uma vez, essa mocinha, ela volta para a gente, sem estar fazendo no método de Conceptivo Seguro, estava usando preservativo e engravidou na quarta semana, chegou para a gente com quatro semanas de gestação, tomando mesalazina, exatioprina e agora ela apresentava atividade clínica da doença, estava com diarreia, com do homem nominal. Então, aí eu pergunto para vocês, uma paciente recém, na quarta semana de gravidez, com atividade doença, tomando mesalazina, exatioprina. Qual era a conduta? Suspender essas medicações, indicar aborto pelo uso da exatioprina, fazer infleximabe, suspender exatioprina ou reiniciar certo aluzumato. Nossa paciente tem retocolite serativa também. paciente no início da gravidez sintomática. Sintomática. Exatamente o que a gente fez. Não teve dúvida nessa paciente em iniciar biológico. A gente pode iniciar biológico na gravidez sem preocupação, só tem que tomar os cuidados em relação aos cuidados que a gente tem com o biológico e todo paciente. A gestante não é diferente. Então, nós pedimos checklist, iniciamos biológico para essa mocinha. Então, em fevereiro de 2021, na 15ª semana, ela tomou a primeira aplicação do exatioprina. Nós ainda não tínhamos suspender as exatioprina, ficamos em programar a suspensão conforme a evolução. Com 20 semanas, ela ainda apresentava sintomas, estava com 6 evacuações, bristão 6, perda pastosa. Com 28ª semana, ela permanecia sintomática, aumentou o número de evacuações para 8 a 10 evacuações, com bristão 7, macabrotectina, nessa ocasião, de 746. Então, começou a infliximab, ficou com terapia combinada durante a gravidez, mas, mesmo assim, ela não conseguiu sair da atividade da doença. Então, nesse momento, 28 semanas com atividade, vocês aumentaria a dose do infliximab, faria pré-minuzona, faria o TDM para orientar a conduta, manter a medicação, segura a onda até o parto, ou a letra B e C, faria corticoide e o TDM. e o TDM Ok, 14% aumentaria a dose do Fleximab. Ninguém faria qualquer coisa para ela nesse momento. 43% faria a dosagem célica, manter a medicação, não estava resolvendo. E letra B e C, que seriam corretas, ninguém optou por essa opção. Alguém deseja comentar? Eu acho que 43% também. É, era isso que eu ia falar. 43% entre B e C. É isso. Acho que se baixar um pouquinho, dá para ver até o final da tela, doutora. Na lateral, aí. Tá. Ok, então ficou. Fazer o TDM, deixar a medicação ou fazer os dois, né? Fazer o corticoide e fazer o TDM. Nós optamos... Então, nós fizemos, solicitamos o TDM, mas não conseguimos. E fizemos corticoide para essa paciente. Ela respondeu bem, o corticoide. E o TDM ficou sem ser colhido. Era muito importante que tivesse feito para a gente orientar realmente como é que ia acompanhá-la. Se o corticoide não tivesse feito efeito, né? Mas, graças a Deus, fez. Então, esse caso, ela ilustra bem a importância da gravidez na doença inflamatória. O efeito da gravidez na doença inflamatória. Então, a gente sabe como o paciente, a paciente engravida com a doença em remissão, o risco dela ter recaído durante a gravidez é semelhante à pessoa que não tem... que não está grávida, que seria 30% ao ano. No entanto, se ela é engravida com a atividade da doença, ela tem uma chance de 32% de manter a atividade da doença e 36% de piorar a atividade da doença. Então, a nossa paciente, ela engravidou com a atividade, foi feita terapia biológica para ela, ela manteve e piorou no final da gravidez a atividade. Então, assim, a orientação sempre para o nosso paciente, né? No risco de engravidar com a doença ativa, né? Não só pela dificuldade de sair da atividade, mas também por todos aqueles desfechos que pode ter durante a gravidez para o lado obstétrico. Um dado, né? Que conhecimento, a gente tem conhecimento que a taxa de recaída depois da gravidez é menor na doença de Crohn. Então, as pacientes na doença de Crohn, elas têm um período mais de acalminha, que não acontece na retocolite serativa. Então, essa paciente teve o parto cesariano com 38 semanas e a criança nasceu pequena, com idade estacional, com 2 quilos. E foi orientada ao pediatra, né? Que ela não podia tomar a vacina e aliviar os vírus. E, por fim, o último caso é uma paciente de 26 anos que abriu o quadro com doença de Crohn em novembro de 2020. Ela fez um quadro abdômen agudo obstrutivo e a peça cirúrgica mostrou que fez o diagnóstico da enteritucerada bronomatose transmoral. Fez o diagnóstico, assim, de doença de Crohn. Ela foi encaminhada para mim em fevereiro de 2021. Não tinha sido feita nenhuma profilaxia de recidiva da doença e já chegou sintomática com dor na articulação, com dor abdominal e com diarreia sanguinolenta. Então, achei por bem que essa paciente que teria indicação de fazer terapia biológica, né? Pela localização da doença e por não ter feito nenhuma recidiva, nenhuma profilaxia de recidiva, em curto período de tempo, já estava sintomática. Então, eu pedi o checklist e a Mindena, na ocasião, a fazer o Adalimumab. Mindena, nós estávamos em plena pandemia. Eu prescrevi para ela terapia biológica, escolhi o Adalimumab. Mas, nesse íntere de fazer os exames, ela chega... Eu conversei com essa paciente a respeito da anticoncepção, de não engravidar porque estava doente. Eu sempre faço isso para minhas pacientes, mas em março ela disse que se tinha muito mais engravidado. Estava menor reta. Eu pedi o aberto HCG e foi positiva. Então, vamos ver. Uma paciente grávida, doença de Crohn operada, né? E qual é a medicação, então? Paciente virgem de medicação. Faria mesalazina em grânulos, considerando que a doença é no intestino delgado. Miseria azatioprina. Faria vedolizumab, antitegrina. Faria ostequinomab, que é antiteleucina 2,23, ou nenhuma das alternativas. Faria pesada, doença, 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 doença. 30%, bom, mesalazina em grânulos, ninguém achou interessante, é lógico, né? A azatioprina também, início a retardado, a gente não inicia na gravidez. O vedolizumab, por ser uma doença, por ser uma doença, uma ação local na mucosa. Eu não costumo começar o vedolizumab na gravidez, ainda tenho um pouco de dificuldade. Por ser uma droga nova, tem poucos estudos. O stequinomab, 17%, é quem indicou. E nenhuma das alternativas foi 50%. Alguém quer discutir? Alguém que colocou esses dois outros biológicos? Quer se posicionar sobre essa indicação? Na gravidez? Valera, eu preciso ensaiar um minuto aqui, não sei se eu perdi alguma coisa. Essa medicação que está sendo questionada agora, é para prevenção de recidiva pós-operatória, é isso? Ela está virgem de tratamento? Ela é virgem de tratamento, ela foi operada, diagnóstico, foi cirúrgico. Ela teve recidiva dos sintomas com três meses, não estava tomando nenhum remédio. Então, no checklist, para começar o adalimumab, que foi a minha escolha, ela volta um mês depois com grávida. Ah, entendi. Estava sintomática e grávida. Qual a medicação que a gente faria em uma paciente gestante, virgem de tratamento e que tem atividade e doença? E ela tinha calprotectina elevada nessa fase? Não. Ela estava só sintomática, o quê? Com diarreia? Diarreia, articulação e domino-dominal. Porque, normalmente, como a gente discutiu outro dia, para você iniciar um biológico, no pós-operatório, normalmente você precisaria ter um paciente ou com fístula perianal, ou doença fístulizante, melhor dizendo, seja intra-abdominal ou perianal, se o paciente é fumante ou se da segunda cirurgia em diante. No caso dela, é a primeira cirurgia. Então, assim, por esses critérios, não teria indicação de entrar de cara com o biológico. Eu, normalmente, nesse caso, eu faço a prevenção inicialmente com asatioprina. Agora, considerando o fato dela estar grávida, pela idade e pela extensão da doença, foram 40 centímetros de hílio terminal que foram retirados, por segurança, pelo fato de ela estar grávida, eu iniciaria com o biológico. E aí, ficaria praticamente a critério de algumas nuances, decisão do paciente, disponibilidade da medicação, mas a primeira opção, para mim, seria sempre o anti-TNF, pela maior evidência de prevenção ou tratamento até da recidiva pós-operatória. E iniciar na gravidez ou outras drogas que não sejam anti-TNF, também você não é a sua prática, não deve, né? Pelo menos, eu nunca, nunca, foi minha opção começar. Os pacientes que estão tomando VEDOS, aqui no MAP, que engravido, a gente pode até manter. Agora, iniciar na gravidez, eu acho que não há necessidade. Eu não sei, talvez, que fosse paciente que fosse muito refratado, a todos os biológicos, mas a paciente era a virgem biológica, né? Os estudos que a gente tem, principalmente com o Tecnumab e outras indicações que já são utilizadas, ou que já utilizam, melhor dizendo, o Tecnumab há bem mais tempo, os estudos mostram uma segurança muito grande do Tecnumab. Com o vedolizumab no Crohn e na Retopolite, também os dados que a gente tem até agora, que já são de alguns anos, pelo menos, mostram também uma certa tranquilidade. Então, eu não me oporia em iniciar, mas eu acho que ela estaria mais bem coberta se fizesse uma droga anti-TNF, apesar dos efeitos colaterais mais frequentes com anti-TNF. Você já começou alguma vez, Marcos? Já teve essa experiência de começar o Tecnumab o vedolizumab na gravidez, não? Não. Não. Ainda não. Ainda não teve essa necessidade, não é? Não. Bom, então, eu optei por essa paciente fazer o certo o alizumab. Ela era vigente biológico, então eu preferi o anti-TNF. Era uma mocinha bem inconsciente, bem cuidadosa. e às vezes eu tenho medo de como na outra paciente fazer a medicação subcutânea, quando eu tenho dúvida que a paciente pode ter, não aplicar nos períodos certos, não aplicar direito, não armazenar direito, mas era uma mocinha bem, bem, assim, organizada, né? Aí eu prescrevi o vedolizumab, certo o alizumab, na dose de ataque, depois as ampolas, dois ampolas de quatro, quatro semanas, e ela teve uma resposta, assim, muito boa. Quatro semanas, ela não estava mais com diarreia, ela não estava com dor. Eu acredito que eu tenha feito, sim, a calprotectina, mas os valores não foram valores que me impressionaram, não, sabe? Não sei se porque a doença deu gado. Então, a paciente agora está com 30 semanas de gestação, está sintomática, a calprotectina de 120, e qual seria a conduta de vocês em relação a essa medicação? A gente suspende o certo amizumab na semana 32, mantém até o parto, suspende na semana 32, introduz corticóide sobre a recidiva, suspende na semana 32, introduz amizalazina, já que a doença é de deu gado, ou nenhuma das alternativas. Locked butz. E aí o ó é o o Bom, 60% manteria o certo mesmo até o parto. 20% suspende o certo mesmo na semana de 32, entra no descorte de corte, se recidiva. E 20% não faria nenhuma das alternativas. Então, o certo-lizumab, a grande vantagem dele na gravidez é que é uma medicação que pode, por passar só por transporte passivo, ela não tem transporte ativo, não passa a membrana placentária, como passam os outros biológicos. Então, não há necessidade de suspender o biológico certo-lizumab. Você pode manter durante toda a gravidez e iniciar a amamentação também. Então, já tem estudos que mostram que ele é seguro. Os outros biológicos também são seguros, mas eles não vão interferir no calendário vacinal da criança se você fazer o certo-lizumab até o final da gravidez. Então, a conduta aqui, nesse caso, foi realmente manter até o parto. Foi o objetivo, né? Quando eu comecei o certo-lizumab, foi exatamente por conta disso, para a gente não precisar suspender precocemente pensando na vacinação da criança. Então, eu acho que... Então, nós temos dois estudos que foram realizados exatamente para avaliar o certo-lizumab da gestante. O estudo CRIBD avaliou a dose biológica do feto na mãe, a quantidade muito pequena no cordão umbilical e no sangue matérico da criança. Na lactação também não se encontrou o certo-lizumab do leite, a quantidade muito pequena também. Então, o transporte passivo é bem significante. Então, a segurança do certo-lizumab na paciente gestante, que se não fosse pela atividade dele não ser, talvez, tão boa contra os outros anti-TNF, seria um biológico, assim, de primeira linha para toda paciente que pensa em engravidar. Então, resumindo os anti-TNF na gravidez, não considerando aquela paciente que está em remissão profunda, que foi a primeira que a gente optou em fazer, suspender com 22 e 24 semanas, a gente procura fazer a última dose do biológico, se foi infliximab na semana 30, se for da limomab na semana 32. E nesse período, caso a paciente apresente recaída, a gente lança a mão do corticoide ou do anti-TNF. E o certo-lizumab, como eu já disse anteriormente, você pode manter durante toda a gravidez, sem necessidade de suspender em nenhum momento. Então, essa paciente foi parto normal a termo, o aleitamento materno exclusivo, ela fez uso regular do certo-lizumab. Com cinco meses, eu fiz exames, porque eu estava sem exames desde a cirurgia, exames de imagem, a doença estava em remissão, ela estava sem sintoma. Então, eu trouxe esse quadrinho, já estou acabando esse quadrinho, só para a gente mostrar, para mostrar para vocês, as medicações que a gente usa na doença inflamatória e o risco da gravidez, da amamentação. Então, quais são essas medicações? Elas podem ser usadas na gravidez, então não há necessidade de suspender. A única exceção é o metrotexato, que não pode ser usado por conta de ser teratogênico. E os antibióticos, que isso deve ser evitado no primeiro trimestre, o metrodasol e o cifrofloxacin. Por sua vez, a mesalazina, ela é de baixo risco. Existe só uma tensão, porque algumas mesalazinas têm um composto de fenilbutilato, que pode dar anomalias congênitas no trato urogenital do sexo masculino. Mas não é uma medicação que a gente costuma usar aqui no Brasil, que é o asalite. A amamentação também, o único problema é que a criança pode ter diarreia quando a mãe está tomando mesalazina em doses mais altas, então a gente procura diminuir a dose da mesalazina ou até mesmo suspender durante o período para ver se a criança melhora da diarreia. Em relação à sulfasalazina, ela é considerada de baixo risco. Lembrar sempre do ácido fólico, que passa a ser muito importante por conta que ela expolia ácido fólico. E se orienta a suspender nas duas últimas semanas porque é maior incidência de quiterícia neonatal. O corticote, como nós já vimos, é considerado de baixo risco. Na amamentação, você deve tomar o corticote, espera umas 3, 4 horas para amamentar. Tio curinas não tem problema na gravidez, nem na amamentação. Os biológicos, como nós já dissemos, são considerados de baixo risco. Em casos excepcionais, como a paciente com remissão sustentada, você considera parar com 22, 24 semanas. O certo amizumab é mantendo durante toda a gestação. E não tem risco na amamentação. O vedolizumab e o estequinomab são considerados também de baixo risco da gravidez. O vedolizumab, na dosagem do cordão umbilical, os níveis são baixos. O estequinomab tem níveis mais elevados do cordão umbilical do que na mãe, mas tem uma experiência com atributos psoriasis, com psoriasis, considerando-se uma droga de baixo risco da gravidez também. O tofacitinib, por sua vez, apesar de ser uma pequena molécula, uma droga mais nova, faz estudos em animais mostraram efeitos teratogênicos. Então, a gente não prescreve tofacitinib, nem mantém na paciente que engravidou. Se ela quer engravidar, suspende tofacitinib, só libera a gravidez depois de 4 a 6 semanas. Então, como conclusão desse tema, o resultado da gravidez é sempre melhor se a paciente estiver em remissão no período da concepção, daí necessidade de alertar a paciente, conversar com a paciente sobre a ideia dela de ter filho. A maioria dos medicamentos parecem seguros na gravidez da amamentação. Então, lembrar que obstetra, os ginecologistas gostam muito de suspender a medicação com desconhecimento. Se recair de tratar imediatamente, sempre será avaliada a risco-benefício de mãe e filho. A medicação não deve ser suspensa sem a orientação do médico assistente. E contactar obstetra pediata é importante, dando uma atuação multidisciplinar nas nossas pacientes que engraviram e têm filho. Ok, obrigada, gente. Valéria. Valeu. Quero discutir alguma coisa. Eu vou até começar aqui, doutora Valéria. Boa noite, parabéns. Hoje eu me senti muito, muito mais aluno do que o preceptor. É um tema que, de fato, eu não domino dentro da doença intestinal. A gente tem pouca experiência lá no ambulatório. Fernando não está aqui participando. Vou perguntar se ele tem mais. É lâmico que a gente discutiu recentemente. Esse momento, acho que faz um... Acho que antes da pandemia, esse recentemente, o consenso... Eu até recomendo que ele é bem didático, o consenso de Toronto. Não sei se a senhora conhece. Acho que é 2018, 2017, sei lá, alguma coisa do tipo. E ele colocava em algoritmo muitas questões que a senhora colocou aí. Coincidentemente, ontem, recebi uma mensagem de uma paciente de postório que ela estava pedindo indicação de obstetra, né? O ginecologista que acompanhasse, se tivesse experiência, em paciente do resframatório intestinal. Com certeza que em João Pessoa não tem esse perfil. Não sei se em Recife vocês estão indo para entrar para o economismo disciplinado. Vocês têm que acompanhar em conjunto a decisão. Algumas coisas são do obstetra, mas cabe a nós, gastem telelogistas, para dar algumas orientações, inclusive com neonatologista e pediatra na questão de vacinação e conduta. Mas, parabéns. Isso é extremamente idade, doutora Valéria. Gostei demais. Eu acho que é uma aula que eu vou ter que reassistir com alguns detalhes quando tiver as dúvidas. Os casos surgem, daquela coisa que você não tem na ponta da luta. É o consenso do ECO em 2015, né? Eu acho que deve estar saindo outro consenso, mas próximo ano, no máximo. É porque já está bem antigo. Valéria, só para te perguntar. Se você estivesse usando o vedolesumab ou o stequinumab, você manteria durante toda a gestação ou você suspende em algum momento? Se a paciente engravida tomando essas medicações, eu manteria, né? Agora, se a paciente está em remissão, eu suspenderia com 30, 32 semanas, como eu faço com o infleximab. Certo. Se a paciente está em remissão. Se não tiver remissão, vai até o final mesmo. agora, eu nunca comecei, se nenhum dos dois na gravidez, não, nunca tive ainda. Assim, não tem muitos trabalhos sobre isso, mas são considerados de baixo risco, né? Mas, assim, na usão de TDF, eu já fiz certo alizumab, adanumab, fleximab, para começar na gravidez, e a gente começa com certa tranquilidade, não tem? O que é angustia quando a paciente está em atividade, porque a gente fica preocupada com perder o bebê, tá morto, parto prematuro, é bem mais angustiante. Eu queria fazer só um comentário rápido, é que na bula do certo alizumab ainda há a afirmação que precisa atrasar o calendário vacinal, mas a gente já sabe de estudos que foram publicados há muitos anos, que em estudos, na nossa literatura médica, não há a menor necessidade de atraso do calendário vacinal se a gestante utilizou o certo alizumab até o final da gestação, muito embora a bula nacional ainda afirme isso. Bom, Marcos, você vê o certo alizumab como primeira opção na paciente que engravida ou que quer engravidar assim, ou cada caso é um caso? Eu ainda vejo como primeira opção, se a gente tiver a liberdade de escolher para uma gravidez próxima, eu vejo assim como opção na doença leve, de bom prognóstico, leve, não diria que a gente não entra com biológica com a doença leve, mas numa doença mais moderada do que grave num paciente que tem um prognóstico melhor, já que a gente sabe que a ação do certo alizumab é inferior aos demais biológicos, eu entraria e já tive a oportunidade de fazer isso algumas vezes. Então, eu daria opção sim para o certo alizumab, mas numa doença mais grave do que moderada com fatores prognósticos mais adversos, eu escolheria outra, não priorizaria o certo alizumab pelo simples fato do planejamento da gravidez, não. Eu também, eu penso assim também. E quando vocês adiam a vacinação, no caso, o paciente está usando infliximab, suspendeu no terceiro trimestre, na vigésima sexta semana, vamos dizer assim, vocês orientam a vacina do bebê com o bebê com três meses ou o bebê com seis meses? Não, a intenção de suspender no terceiro semestre é justamente você liberar para fazer o calendário vacinal normal, habitual. agora, se a gestante usa até o final do período gestacional, aí você teria que atrasar somente para aquelas vacinas com vírus vivos, como a Valera citou. Mas se atrasa seis meses ou três meses? Seis meses. Seis meses. É. O da tuberculose, a vacina da tuberculose, a BCG, é que alguns autores, alguns muitos autores têm preconizado para que se você não tem a dosagem do nível cérico e a medicação foi um anti-TNF, você fazer preferencialmente com 12 meses, não com seis meses, somente a BCG. É, para o infleximab, o adalibumab ainda cai no nível cérico mais precocemente, mas o infleximab pode ficar sétimo mês, oitavo mês e ainda tem nível cérico na criança. Exato, exato. Então, porque tem umas orientações de você evitar até o nono mês, de seis a nove meses. Por isso que eu perguntei quanto tempo vocês suspenderiam. Carlos gosta de suspender o biológico 22, 24 semanas, mas quando a gente tem uns conflitos lá de conduta no ambulatório, que a mulher dele é pediatra, aí ela fica, ele é influenciado pela mulher de suspender e deixar as crianças sem o BCG. Aí ele gosta de suspender 22, 24. eu suspendo muito pouco, aquela foi uma das poucas que eu suspendi, confesso que durante, quando ela entrou na atividade, eu fiquei arrependida. Eu confesso a vocês que eu fico com mais medo de reativação na gravidez do que essa preocupação com o atraso de algumas vacinas, algumas poucas vacinas, porque a maioria pode fazer. Não há empecilho nenhum para fazer vacina para pneumonia, para hepatite B, que tem para tétano também. Essas vacinas são todas liberadas, então é uma minoria e que pode ser feita depois. É muito pouco provável que um bebê em boas condições, boas condições sociais, vamos colocar assim, desenvolva ou tenha uma contaminação nesse período tão crítico de seis meses. É muito pouco provável com os cuidados de uma família bem orientada e tudo. Então, eu não vejo como um risco extremo beber de repente e fazer sarampo, por exemplo, porque não recebeu a vacina do sarampo, que é contraindicado. Eu acho um risco muito pequeno. Eu sempre acho que é mais racional prevenir a reativação durante a gravidez, que tanto é ruim para a mãe como é ruim também para o feto. Ok, eu acho que a gente pode terminar, são nove e seis, todo mundo já está cansado do dia de todo o trabalho. Eu agradeço a presença dos dezoito participantes. Muito bom, Valéria. Obrigada. Boa noite. Parabéns, Valéria. Obrigado. Excelente. Parabéns, Tomarco, pela contribuição também a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Parabéns, doutora Valéria. Obrigada.